Olha queridos, são 11 horas da noite e o Recanto Notícias está aqui no sistema prisional para a simulação que vai acontecer de fuga de detentos aqui no sistema prisional. O Recanto Notícias vai acompanhar com exclusividade toda a simulação. Estou aqui agora junto com os policiais penais que já estão se organizando para sair para a simulação. Detalhe por detalhe você vai acompanhar com exclusividade aqui no Recanto Notícias. O objetivo do exercício simulado de tomada de presídio é justamente treinar o nosso efetivo, o efetivo policial penal, para reagir a ocorrências de grande complexidade. E tem como objetivo justamente preparar o efetivo policial para dar pronto emprego, resposta às ocorrências de grande complexidade. Nesse momento, está sendo simulado a invasão do presídio Baldomero Cavalcante. Já estamos aqui em outro ponto da simulação, desta vez agora na parte de trás do presídio Baldomero Cavalcante, onde vai acontecer a fuga dos detentos. Os bandidos irão invadir a parte de trás do Baldomero Cavalcante, por aquele portão ali atrás. E aqui acontecerá a fuga dos detentos. Os bandidos estão vindo de ré. E os detentos, nesse momento, irão empreender fuga. Nesse momento, estamos saindo aqui do Baldomero Cavalcante, se dirigindo até o último ponto da simulação, que é lá próximo à Cachora do Mirino, Benedito Bentes, onde vai acontecer a simulação do resgate aos detentos que acabaram de fugir aqui do presídio Baldomero Cavalcante. E com exclusividade, você acompanha aqui direto o Recanto Notícias. Neste momento, uma barreira policial foi montada aqui na Cachoeira do Mirim, onde os dois veículos com os detentos que acabaram de fugir do Baldomero Cavalcante são abordados pela PM, uma barreira policial. Nesse momento, serão resgatados pela equipe do 5º Batalhão da Polícia Militar. Nesse momento, esses que estão no chão, estão simulando os detentos que acabaram de fugir do Baldomero Cavalcante, nessa picape e nesse outro veículo aqui também. O cerco policial acaba de capturar os detentos. Missão concluída, o exercício foi realizado com êxito. Uma instrução muito importante que tem como fito justamente treinar a nossa tropa, treinar o nosso efetivo policial para agir diante de eventos de grande complexidade. Então, objetivo concluído, concluído e alcançado com sucesso.